Olha lá Olha lá Que os bravos são Escravos são E salvos de sofrer Olha lá Quem acha que Perder é ser Menor da vida Olha lá Quem sempre quer Vitória e perde A glória de chorar E eu que já não quero mais Ser um vencedor Leva a vida devagar Pra não faltar amor Olha você Que diz que não Vive a esconder O coração Não faz isso amigo Já se sabe que você Só procura abrigo Mas não deixa ninguém ver O que será Eu que já não sou assim Muito de ganhar Junto as mãos ao meu redor Faço o melhor Que sou capaz Só pra viver Par A CIDADE NO BRASIL 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 Eu PENSEI A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Passou também por nosso lar E foi você quem desviou Com golpes de pincel, eu sei É o amor que ninguém mais vê Deixa eu ver a moça Toma o teu Voa mais que o bloco da família Vai atrás Põe mais uma mesa de jantar Porque hoje eu vou pra ir te ver E tiro o som dessa TV Pra gente conversar Diz pro bambu usar o violão Pede pro tipo me esperar E avisa que eu só vou chegar No último vagão É bom te ver sorrir Deixa eu ver a moça Que eu também vou atrás E a turma diz Assim é que se faz Sei que a tua solidão Sem daquela mesa de jantar Sem daquela mesa de jantar É bom te ver a moça E é bom te ver a moça E é bom te ver a moça E é bom te ver a moça La-la-la Eu encontrei-a Quando não quis Mais procurar O meu amor E o quanto levou Foi pra eu merecer Antes um mês Eu já não sei E até Quem me vê Lendo jornal Na fila do bom Sabe que Eu te encontrei E ninguém dirá Que é tarde demais Que é Tão diferente assim Do nosso amor A gente A gente é que sabe Pequena Papai Me diz O que é Um sufoco Que eu te mostro Prove Olhem de te apontar E se o caso Volte na praia Eu levo Dessa casa Numa sacola Tão Eu Não sei Você me falou Pra eu não Me preocupar Ter fé e ver Coragem no amor E só E só de te ver Eu penso em trocar Eu penso em trocar A minha TV Num jeito de te levar Para qualquer lugar Que você queira Ir onde o vento for Que pra nós dois Sair de casa já é Se aventurar Se aventurar Se aventurar La Lala Lion A Palha Me diz O que é O sossego Que eu Te mostro É Afém De te acolher E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora e pego carona Pra te acompanhar Eu sigo essa hora e pego carona 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 E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora e pego carona E se o tempo for te levar Eu sigo essa hora e pego carona Eu sigo essa hora e pego carona E se o tempo for te levar 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 Eu só acendo A condição de ter você só pra mim Eu sei, não é assim Mas deixa eu só aceito A condição de ter você só pra mim Eu sei, não é assim Mas deixa eu fingir La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Tchau, tchau 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 Quem te vê passar assim por mim Não sabe o que é sofrer Ter que ver você assim Sempre tão linda Contemplar o sol do teu olhar Perdendo o seu doar Na certeza de um amor Me achar ou nada Pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em solidão Oh, Ana Júnia Oh, Ana Júnia Nunca acreditei na ilusão De ter você pra mim Me atormenta a previsão Do nosso destino Eu passando o dia a te esperar Você sem mim não tem Quando tudo tiver fim Você vai estar com o cara Ou alguém sem carinho Será sempre o espinho Dentro do meu coração Oh, Ana Júnia Oh, Ana Júnia Oh, Ana Júnia Sei que você já não quer o meu amor Sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Oh, Ana Júlia Júlia Primavera se foi e com ela meu amor Quem me dera poder consertar tudo o que eu fiz O perfume que andava com o vento pelo ar Primavera soprando no caminho mais feliz Mais feliz Coisa rosa que se esconde No cabelo mais bonito É um grito, quase um mito Uma prova de amor É um grito, quase um mito Primavera se foi e com ela essa dor Se alojou no meu peito devagar A certeza do amor não me deixa nunca mais Primavera se foi e com ela essa dor Primavera brilhando em seu olhar O olhar que eu guardo na lembrança Ainda traz a esperança De te ter ao meu ladinho Numa próxima estação Ainda traz a esperança Ainda traz a esperança Primavera se foi e com ela essa dor Primavera se foi e com ela meu amor Primavera se foi e com ela meu amor Quem me dera poder consertar tudo o que eu fiz O perfume que eu fiz O perfume que andava com o vento pelo mar Primavera soprando pro caminho mais feliz 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 Uh, 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 uh Pessoal, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Obrigado à equipe aqui. Agradecer ao Governo do Estado, à Fundação Cultural. Lembrar, mais uma vez, de continuar mantendo as medidas de segurança. Pedir aqui para vocês seguirem o canal Parapa e Dégua no YouTube e o Parapa e Dégua Oficial no Instagram. Beleza? Aproveita e segue a gente também, a Banda Paquetá, no Instagram e no Facebook. Valeu, vamos lá. Todo dia ninguém, José, acorda já deitado. Todo dia ainda de pé, o Zé dorme acordado. Todo dia o dia não quer raiar o sol do dia. Toda trilha andada com a fé de quem crê no ditado. Diz que o dia insiste em nascer. Mas o dia insiste em nascer. De ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. Deixa eu brincar de ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. Toda banda tem um tarot, quem sabe eu não toco. Todo samba tem um refrão pra levantar o bloco. Toda escolha é feita por quem acorda já deitado. Toda folha elege um alguém que mora logo ao lado. De ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. Deixa eu brincar de ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. De ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. De ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. De ser feliz, deixa eu pintar o meu nariz. Muito obrigado pessoal mais uma vez. A gente vai mandar nossa saideira agora. Fique com Deus e até a próxima. 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 Fique com Deus. Você e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima. Fique com Deus e até a próxima.